Olá a todos, este é o segundo vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de percussão central. A segunda etapa do meu processo de recarga consiste em limpar os invocres usados e separá-los por calibre. Existem vários métodos para a limpeza dos casquilhos, havendo até que eu os recarregue sem qualquer limpeza. A pessoa que me ensinou a recarregar não limpa os seus. Pelo contrário, existem outras pessoas que acham fundamental os sistemas de limpeza vibratórios ou ultrassónicos. Depois de ouvir as várias opiniões optei por um sistema de limpeza intermédio e caseiro para baixar os custos. Lavo os meus casquilhos numa solução de detergente da loiça, sal, sumo de limão, e água quente. Deixe ficar os casquilhos mergulhados nesta solução cerca de 15 minutos. Durante este tempo agite os casquilhos em intervalos regulares, passando-os por água limpa no final para remover toda a espuma e reagentes. Opte por lavar os casquilhos para remover alguma da sujidade exterior que possa eventualmente danificar os moldes ou os dais. E aí E aí Depois de lavados, separo-os por calibre e deixo-os a secar por várias horas. Nesta fase, volto a inspecionar os invocos à procura de defeitos ou de casquinhos verdant tenham passado despercebidos na fase de seleção. Depois de secos e separados por calibre, está na altura de passar à terceira etapa do processo que consiste no redimensionamento e remoção do fulminante usado. Ainda pode existir uma etapa antes do redimensionamento que consiste no annealing ou recusimento do pescoço do casquilho, mas como esta é uma etapa opcional e avançada, não será abordada nesta série. Caso haja interesse, farei um vídeo separado a explicar em que consiste, para que serve e como faço o recusimento dos meus invocos. Espero que tenham gostado deste tutorial, se gostaram, por favor partilhem-me nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho